Um salgado delicioso que você vai precisar apenas de 3 ingredientes para fazer. Então presta atenção que essa dica é muito especial, hein? E digo mais, muito saborosa. Então presta atenção. Primeiramente você vai precisar de 500 gramas de mandioca cozida. E já cozinhe a mandioca com sal, tudo bem? E amasse ela com a ajuda de um garfo até se tornar um purê. Depois de tudo amassada com a ajuda de um garfo e feito aquele purê, chegou a hora de acrescentar o segundo ingrediente. O segundo ingrediente é chimichurri. Coloque na quantidade que você quiser. Uma vez que colocado o chimichurri, com a ajuda do garfo, continue misturando tudo muito bem. Continue amassando a mandioca. E não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Ajuda bastante a gente a divulgar o nosso trabalho. Isso faz com que o Facebook divulgue os nossos vídeos e o nosso trabalho seja cada vez mais reconhecido. Isso nos motiva muito a fazer mais vídeos como esse. Então conta com a sua colaboração. Então chegou o momento de pôr a mão na massa. Você vai pegar a massa e fazer bolinhas com suas mãos. Então preste atenção no vídeo para você ver como manipulamos a massa. Nós pegamos a quantidade mais ou menos de uma colher de massa e amassamos na nossa própria mão, abrindo um espaço para acrescentar o recheio. E o nosso terceiro e último ingrediente é carne moída. Carne moída totalmente a gosto, cozinhada de sua maneira. Lógico que você pode colocar outro recheio. Uma dica boa também é frango desfiado. Tendo feito isso, feche a massa com a ajuda das suas próprias mãos. Deixe tudo bem fechadinho. E agora você vai precisar da ajuda de farinha de trigo. Passe um pouquinho de farinha de trigo na mão para você conseguir modelar o salgado, tudo bem? Olha só como facilita o trabalho na moldagem do salgado. E não esquece de seguir a nossa página. Todos os dias nós temos receitas como essas. Receitas de 2, 3, 4 ingredientes. Todos da forma mais simples e econômica de se fazer. E eu garanto, todos uma delícia. Então confira na nossa página e ativa as notificações. Porque assim que sair um vídeo novo, você vai receber no seu celular. E já sabe que tem uma receita deliciosa te esperando. E continue moldando os salgados até acabar a massa. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Nós gostaríamos de saber até onde a nossa receita chegou hoje. E marca aqui embaixo aquele seu amigo que não resiste a um salgado. Aquele seu amigo que sempre fala que vai começar uma dieta e nunca começa. Tenho certeza que ele não vai resistir a esse salgado. Um salgado simples e fácil de se fazer, ninguém resiste. Tendo fechado todos os salgados, chegou a hora de fritar. Então coloque tudo em uma panela com óleo quente. E cuidado com óleo quente, hein? Com a ajuda da espátula, dê uma mexidinha para que todos os lados fiquem fritos iguais. Um salgado delicioso feito com apenas 3 ingredientes. Então presta atenção no vídeo, galera. Para vocês verem o ponto do salgado. O ponto que ele tem que ficar no óleo. E quando ele ficar pronto, ele vai ficar assim, galera. Olha que delícia. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.